Muitas vezes nós ouvimos falar sobre a falha, a falha da musculatura. Vai falar, pô, eu vou ficar falhando o tempo inteiro? Não é essa falha aí que o leigo imagina, né? Por exemplo, a falha da sua performance sexual. Ou a falha da sua conquista por bens materiais e outras indulgências impostas aí pelas redes sociais. E facilmente absorvido pelos desprevenidos, né? Nós falamos aqui da falha da musculatura. E quando nós falamos em falha, e boa parte das pesquisas que nós temos nessas áreas do treinamento físico, elas relatam a falha da fase positiva do movimento. Sendo que a falha da fase negativa ou excêntrica, ela é muito pouco pesquisada. E algumas pesquisas aí relevantes que nós temos, inclusive uma revisão sistemática, eu vou deixando aqui para vocês, para caso queiram pesquisar mais a fundo sobre esse assunto. A falha da fase excêntrica, que é muito pouco pesquisada, é aquela experimentada pelos atletas de musculação, que estão atrás aí da hipertrofia, e que desejam resultados sólidos, a que desejam resultados rápidos e com segurança. Ok. Falhado a fase concêntrica, quando você não consegue mais realizar em boa forma mais nenhum movimento, aquele que encurta o sarcomero, que encurta o seu músculo, você tem, em média, em torno de 40% a mais de oportunidades de continuar a realizar o movimento até a falha da fase excêntrica, é quando você segura o movimento na fase excêntrica. Quando a despencar, aí praticamente não houve contração excêntrica nenhuma. E quando nós falamos em aceleração compensatória, nós aceleramos a positiva e controlamos a negativa. Dá para fazer o cálculo disso. É só você mudar o sinal da fórmula e, no processo da aceleração, você usar o sinal negativo. Ou seja, a falha da fase excêntrica, você atribui a ela a aceleração negativa. Ou seja, é quando você está subindo no elevador, aceleração positiva. Quando você está descendo e frenando o elevador, para que ele não despenque, te arrebente lá embaixo, então é a aceleração negativa. Então é isso ao qual nós nos referimos. Isso é muito pouco pesquisado. E algumas das pesquisas eu já deixei aí para vocês. Isso é pouco pesquisado. Mas sabe-se que a falha da fase excêntrica, além de melhorar a performance atlética, a performance esportiva, e colaborar sobremaneira com a sua hipertrofia, porque é um mecanismo neural único, extremamente eficiente, de novo, para a hipertrofia, existe poucas pesquisas nessa área. Mas não é só isso. Na área da reabilitação, do tratamento de doenças crônicas, da sarcopenia, ela é bem estipulada. Porém, há necessidade de você introduzir também a falha da fase excêntrica de forma progressiva, de maneira gradual, quer seja atleta, e principalmente se for em tratamento, principalmente para as doenças crônicas, para a sarcopenia, como anteriormente mencionado. Então você já não pode começar a experimentar a falha da fase excêntrica de uma hora para a outra, e de forma abrupta. Então você introduz isso de maneira progressiva. E essa defasagem de informação é que existe de forma consistente, principalmente nesse país, e também ao redor do mundo. Porque as pessoas só pensam na falha positiva, e não experimentam a falha negativa, e muitas vezes, quando querem experimentar a falha negativa, exagera, e acaba por se machucar. Então, vejam vocês. Dentro de um programa periodizado, durante algum tempo, você treina de forma submáxima, não experimentando a falha, tampouco a falha excêntrica. Depois você passa a experimentar a falha da fase concêntrica, quando então você passa a utilizar os princípios avançados de treinamento para experimentar a falha da fase excêntrica do movimento. E esta realmente, ao meu entender, é a cereja do bolo para alta performance. Agora, o que você não pode é ficar experimentando a falha total o tempo inteiro. É para isso que nós periodizamos o treino, e este é o assunto do vídeo anterior, no qual eu não entrei muito a fundo, na falha excêntrica do movimento. Então, são os princípios, principalmente o trabalho ajudado, a autoajuda, e o trabalho roubado, são os princípios de treinamento de Joe Weaver, que facilitam a você experimentar a falha da fase excêntrica do movimento. Muitos garotos, muitos atletas jovens, não utilizam-se desse expediente, porque não tem uma ajuda profissional eficiente, a pessoa não sabe auxiliar, não sabe como, quando, nem onde. Veja você, o trabalho ajudado, ele favorece a você experimentar a falha da fase excêntrica, ou seja, a falha total, mas também lhe dá segurança, lhe dá a possibilidade de treinar com um padrão de segurança maior, mecânico e até psicológico. Favorece você a treinar com maior amplitude, amplitude e segurança. Favorece a você, na mudança da fase da fase excêntrica para a fase concêntrica, não receber um tranco, muita força elástica, a qual poderá, em alguns casos, acabar por produzir um processo de lesão de tecidos, principalmente quando o indivíduo não está bem adaptado, não aqueceu suficientemente e utilizou uma mudança de fase extremamente abrupta dentro de uma condição de dilaceramento dos tecidos fibrocartilaginosos, de uma condição de extrema pré-extensão ou de grande alongamento sem estar preparado para isso. Então, o trabalho ajudado, ele deve ser aplicado da forma devida, por isso que eu tenho um curso online, ajuda e autoajuda nos exercícios da musculação. Eu vou deixar o link para vocês aqui, porque as pessoas não sabem como, quando e onde auxiliar, nem o processo de autoajuda, a pessoa deixa de experimentar a falha total, mesmo não tendo um parceiro ou um grande treinador, quando ele podia, em alguns exercícios, utilizando a metodologia de autoajuda, não é a metodologia, as técnicas de autoajuda. Então, fiquem bem atentos para isso. E, de novo, a falha total, a falha da fase excêntrica é a cereja do bolo, estando você já adaptado, não perca essa oportunidade. Detalhe, às vezes, vou estar adaptado daqui a três anos. Não, meu amigo. Se você tem um histórico esportivo, se você é jovem, um trabalho de adaptação, no qual você treina só de forma submáxima, pode ser durar em torno de seis semanas, a três meses. Depois disso, você já pode começar a experimentar o trabalho, a falha da muscula. Quanto tempo, por quanto tempo eu vou experimentar a falha? Você vai experimentar a falha? Quem sabe aí, durante dois ou três meses, até o seu tecido se adaptar, aí você já pode começar a introduzir a falha total da musculatura. Eu faço isso há anos, sem feedbacks de lesão alguma. Eu já disse para vocês, há mais de 30 anos, eu treino atletas radicais com zero lesão. É lógico, cargas progressivas, aquecimento geral, progressividade, técnicas corretas, aplicação correta dos princípios de treinamento, inclusive o trabalho ajudado. Mas você tem que saber auxiliar corretamente para que você se beneficie disso. De novo, é, ao meu entender, é a cereja do bolo, tendo você já passado da fase adaptativa e da fase intermediária. Ótimos treinos para todos vocês.